Ciclistas fazem protesto na Ponta Verde, PM suspende apresentações na rua fechada e a Assembleia Legislativa restringe a entrada de pessoas no prédio por causa do coronavírus. Agora, em mais uma edição do Compacta, esta terça-feira, 17 de março. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. Um grupo de ciclistas fez um protesto hoje cedo no bairro da Ponta Verde. Roberto Lima tem mais detalhes. Hoje foi mais um dia de protesto dos ciclistas, desta feita aqui na Avenida Deputada Zelagens, na Ponta Verde. Vou conversar com a Maria. Maria, mais um dia de protesto de vocês. Por quê? Porque nós não temos as devidas condições para pedalar aqui na cidade. Todos os dias quem se arrisca nas pistas está exposto a grandes perigos. Falta de educação, falta de ciclovias, falta de compreensão para a nossa alternativa de transporte. A bicicleta é o seu meio de transporte? Desde 2011 que eu só me desloco pela cidade de bicicleta. Mas até aqui eu não estou vendo as condições adequadas. E agora, principalmente com a colocação daqueles tachões lá na Fernandes Lima, né? Se tornou eu que moro na parte alta da cidade, moro no Asmoloreiro. É uma coisa assim, muito, uma falta de respeito, uma falta de espaço mesmo para a nossa circulação nesta cidade. Está aí, portanto, o protesto dos ciclistas aqui na Deputada Zelagens, na Ponta Verde. E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial disse que já desenvolveu o projeto para a construção de ciclovia na parte alta de Maceió. A primeira etapa, que tem início na Avenida Fernandes Lima e conta com recursos da Caixa Econômica Federal, está em fase de abertura de licitação. E a segunda etapa, que liga as avenidas do Val de Góis Monteiro e Menino Marcelo, mas não deu previsão de quando as obras da ciclovia devem começar e serem instaladas. E o Alberto Lima também traz informações sobre semáforos que estão desligados no cruzamento da Praia da Avenida. Foi complicada a situação para quem dependeu deste semáforo aqui, no cruzamento da rua Barão de Anadia, com a Avenida da Paz, nas proximidades do Terra Brasilis. O detalhe é que os semáforos estavam desligados desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, mesmo com o trânsito. E a situação é essa, o motorista não respeita o ciclista, o ciclista não respeita o pedestre e a situação é complicada. Imagine para o pedestre, que dependeu para que o trânsito pudesse parar nessa faixa que fica justamente aqui na Avenida da Paz. E a situação foi essa. E não foi só no sentido Litoral Sul, para quem estava no sentido Centro de Maceió, a mesma situação também para quem estava no sentido Paz-Jussara. Quase 8 horas da manhã e a SMTT ainda não apareceu. Por causa da pandemia de coronavírus, a Polícia Militar suspendeu, por tempo indeterminado, o programa Vem Ver a Banda Tocar, aos domingos, na Rua Fechada, na Ponta Verde. A medida é para preservar a segurança e a saúde da população. E a Assembleia Legislativa publicou no Diário Oficial de hoje medidas emergenciais, por tempo indeterminado, para evitar a infecção e propagação do coronavírus. O acesso ao prédio ficou limitado aos deputados, servidores, terceirizados e demais prestadores de serviços, além dos profissionais da imprensa, de entidades e órgãos públicos. Por enquanto, ficam suspensos o atendimento ao público nos setores administrativos e legislativos, que será feito por telefone nº 3013-22-65. Estão suspensas também a realização de audiências públicas, sessões solenes e demais homenagens e outros eventos coletivos. Os servidores parlamentares com mais de 60 anos e gestantes estão isentos de sanções administrativas por motivo de falta, mas devem justificar a ausência. Esta edição do Compacta vai ficando por aqui. Existem várias formas de acompanhar nossos conteúdos. Você pode optar pelas redes sociais, pelo nosso site, o actadigital.com.br, e agora também pelo nosso aplicativo, o ActaPlay, que está disponível para Android lá na Play Store. Não esquece, né? Também tem o nosso ActaZap. Além de acompanhar o conteúdo, você pode passar informações, fotos e vídeos.